Ok, hoje eu vou fazer um biscoito de polvilho, viu? Pessoal, é biscoito super fácil, vai ser assado, né? Então, olha, eu vou usar meia xícara de água, né? Vou colocar pra ferver, meia xícara de água e vou usar meia xícara de óleo, viu? Então... Deixa eu colocar pra ferver. Então, é uma xícara ao total, meia de óleo e meia de água. E o sal, você coloca ao seu gosto, viu? Porque tem gente que gosta dele mais salgadinho, tem gente que gosta dele um pouco sem sal. Eu mesmo gosto dele com menos sal. E vou usar dois copos de polvilho, viu, gente? Dois copos de polvilho. Então... Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Ih, tô até deixando... Então, você coloca dois copos cheios de polvilho. E dois ovos. Vou usar dois ovos, viu? Porém, os ovos eu coloco por último, porque os ovos, ele... Né? Os copos tem que tá bem cheio, viu, gente? Dois copos cheios de polvilho azedo. Porque é biscoito assado no forno. Então, agora... Vou colocar o polvilho aqui, né? Ó. Dois copos de polvilho. Os ovos vai por último, viu, gente? Ó. Dois copos de polvilho. Então, agora... Vocês vão amassar, né? Deixa eu pegar isso aqui que eu vou amassar. Pra amassar bem amassadinho. Então, eu vou amassar com a colher de pau, né? Vocês podem bater no escadão, se vocês quiserem. Porém, eu não gosto. Eu gosto de amassar mesmo com a mão, tá? Então, agora eu vou... Eu vou colocar só um pouquinho de sal. Porque eu não quero comer de sal. Seu sal, vocês colocam ao seu gosto. Então, agora a água, a gente deixa ela... Você vê, quando ela começa a subir, né? A fervura. Aí, né? Começa a dar aquelas bolinhas. Aí, você tira. E aí, a gente vai escaldar o polvilho, tá bom? A gente vai escaldando aos poucos. Você vai jogando a água aos poucos. Agora, vou pegar, vou colocar água, né? Ela já tá abrindo fervura. Porque ela tem que tá bem quente. E quando você assar, né? Assar ele a 180 graus. Ele vai ficar sequinho. Você entendeu? É uma delícia esse biscoito de polvilho. Muito bom mesmo. Misture bem o que eu senti o sal a gosto. Então, já coloquei o sal. Coloquei agora o ovo, gente. Os ovos a gente deixa por último, viu? Porque pra não cozinhar os ovos. Depois que você amassa, que escalda, você vai deixar a massa, ela esfriar por 10 minutos. Né? Porque o óleo e a água tá fervendo. Depois que ela esfriar por 10 minutos, você vai colocar os ovos um por um e vai amassando. Até dar o ponto. Ok. A água já começou a ferver. Então, quando a água começa a ferver, aí a gente vai tirar ela pra poder escaldar. Então, a água tá bem quente, ó. Tá vendo? Então, a gente vai escaldar. Ó, você vai colocando aos poucos e vai amassando. Tá vendo? Você vai amassando, né? Porque o óleo, né, quente mistura na massa, no polvilho. Então, isso chama escaldamento de polvilho. Porque tem que ser escaldado, viu? Pra poder você fazer ele assado. Eu gosto demais de biscoito de polvilho. Então, agora... Tá vendo aí, ó? Aí você vai amassando, né? Tá vendo? Até ele dar ponto. Aí depois você vai deixar esfriar. Tá vendo? Tá vendo? Esse, gente, é o biscoito de polvilho. Se vê se sente a cozinha com a Maria, se tá presente. Essa é a minha receitinha, viu, gente? Muito fácil de fazer, tá? Meio copo de óleo, meio copo de água. E você ferve, ó. Quando a água está fervendo, aí você escalda o polvilho. Tá? Mas fica uma delícia. Vocês vão amar. Aí depois que você vê que tá bem misturada a massa, você mistura com a espátula, porque como tá quente, pra você não queimar a sua mão, viu? Viu, galera? Eita nóis, compadre comadre. Se vê se sente, essa comadre Maria tá sempre presente. Então, ó. Muito bom mesmo e muito fácil de fazer, viu? Então, tá vendo? Quando você vê que tá bem misturadinha, aí você vai deixar ela esfriar, né? Por uns 10 minutos, tá vendo? Ó. Tá vendo, ó? Você vê a textura dela. Você vê que o polvilho tá todo misturadinho, ó. Né? Então, aí, agora, gente, eu vou deixar ela esfriar, né? Por uns 10 minutos. Depois que ela esfriar bem, aí eu vou colocar o ovo e vou amassar. Viu? Então, agora já esfriou um pouquinho. Eu já posso colocar a minha mão. Tá vendo, ó? Aí você mistura bem, né? Porque a massa tá bem misturadinha. Se eu coloquei dois copos de polvilho, se acaso você precisar, você pode colocar um pouquinho mais. Mas você vai olhando a massa pra ver se acaso você precisa um pouquinho mais de polvilho. Se não, aí deixa ela assim. Então, agora, tá bem misturadinho. Eu vou deixar ela esfriar, né? Tá vendo? Tá bem misturadinha a massa. Ó, ela fica parecendo uma farinha, ó. Você viu? Igualzinho a farinha, ó. Então, agora, eu vou deixar ela esfriar um pouquinho pra mim colocar o ovo. Enquanto isso, eu vou amassando aqui, misturando ela. Viu, gente? Nossa, mas esse biscoito é bom. Bom demais. Tá vendo? Aí ela tem que esfriar. Enquanto ela não esfriar bem, não coloca o ovo. Porque se você colocar o ovo, aí você vai estragar. Porque aí o ovo vai cozinhar e ele não pode cozinhar. Você entendeu? Maravilha, ó. A massa ficou um amor. Boa, mas boa mesmo. Agora já tá quase frio. Né? Só tô dando um tempinho aqui pra ela esfriar. Tá vendo? É bom demais. Depois você vai amassar ela bem amassadinha. Pra poder fazer os biscoitos. Viu, gente? Maravilha, ó. Tá quase bom pra colocar o ovo. Viu? Biscoito é uma delícia. Eu adoro biscoito de goma. Biscoito de polvilho. Gente, polvilho, eu uso polvilho azedo, viu? Pra poder fazer o de volta. Agora, já esfriou a massa. Aí eu vou colocar os ovos. Você coloca um por um. E agora, vou enfiar a mão na massa, né? Vou amassar com a mão. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai olhando. Se você ver a textura da massa. Se você precisa de mais, você coloca mais. Porque a massa não pode ficar nem dura e nem mole. Ela fica numa textura boa. Pra você poder espremer ela. Viu? Viu? Super fácil de fazer, viu, gente? Minha mesa tá limpa. Aqui tá tudo limpinho. Minha mão tá lavadinha. Lavei ela com sabão e sanitários. Agora, posso amassar com a minha mão mesmo. Tô fazendo pra mim mesmo esse biscoito. Se você for fazer pra vender, eu... Eu aconselho você a usar luvas, né? Mas como eu tô fazendo pra mim, pra meu uso, então, só lavei minha mão bem lavadinha. Agora, se você estiver fazendo em alguma fábrica, pra vender, pra fora, muito, usa luvas, viu, gente? Olha que maravilha, ó. A massa fica numa maravilha. Agora, vou colocar mais um ovo. Coloquei mais um ovo. Vou continuar amassando. Amassar até dar o ponto. Né? Coloquei dois ovos. Mas se eu ver que precisa de um, de outro mais, eu coloco. um pouquinho assim. Como assim, estou recebendo, para vôo ovo. Morxico. Tr niego. Peleira. clear Prazer. Sobreio deserve sobrouco. Mais um ovo... 200 moda. Esse bolo de... Esse biscoito de polvilho, gente Ele é uma delícia, viu? Mas você tem que amassar ele bem Pra ele dar o ponto, tá? Ele não fica nem duro, nem mole Ele fica, né? Com elasticidade boa Vou colocar um ovo mais Vai ser três ovos Eu separei dois ovos no princípio Mas quando você vê que você precisa de um ovo mais Né? Aí você pode colocar Agora eu vou colocar um ovo mais Pra poder amassar Ficar no ponto Viu? Então foram três ovos Viu? Porque eu separei dois Mas você vai batendo a massa Né? Dos biscoitos E ver Como ela está ficando Se caso você precisar de um mais Pode colocar outro mais Agora ela vai ficar ótima Aí você bate, bate Até misturar Uma delícia Agora Vou colocar na bolsinha de plástico Pra poder Depois eu vou fazer uns também Com sabor de pimenta Aí eu vou separar a metade da massa Que aí eu vou colocar Tá vendo? A massa tem que ficar assim, ó Né? Com essa elasticidade Então agora eu vou colocar na bolsinha de plástico Porque eu não tenho a manga de compreiteiro Mas você pode colocar na bolsinha de plástico Viu, gente? Pra poder Formar os biscoitos Então agora Deixa eu limpar a minha mão Tá vendo? A massa está ótima Ficou belê Então agora A massa tá boa Aí a gente vai colocar Né? Na sacola plástica Que eu já terminei de amassar Pra poder Tá vendo? Ó A massa ficou uma maravilha Pra poder fazer os biscoitos Colocar na sacola plástica Porque Eu não tenho A bolsinha de manga Bolsinha de confeiteiro Vou tirar só a metade da massa Porque a outra metade Eu vou fazer com o pimento Tá vendo? Eu coloquei aqui dentro da bolsa Então agora Agora eu vou fazer um buraquinho aqui, né? Na sacola Pra poder fazer os biscoitos Não fazer muito grande, não Você faz de acordo com o tamanho que você quiser Viu, gente? Ó Tá vendo? Beleza Desse jeito mesmo Agora eu vou fazer Colocar na Frigideira Na bandeja Você não precisa É Untar Porque ele já é feito com óleo, né? Então aí você agora vai espremer os biscoitinhos aqui Né? Pode fazer ele redondinho E pode fazer ele assim de compridinho Viu? Tanto faz Como você quiser Viu? Fazer um aqui redondinho pra vocês verem Vocês podem fazer ele redondinho também Então Coloca o forno a esquentar, né? A 180 graus Aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ir lá cuidar agora Colocar pra assar E vou cuidar do meu netinho Viu, gente? Você pode Tá vendo? Coloca assim Pode fazer como vocês quiserem E aí Ele vai passar Né? A 180 graus Tá? Vocês vão ver Que maravilha É uma delícia A cozinha com a Maria Agora Essa outra metade Eu vou fazer com Pimenta quebrada Pra dar sabor Viu, gente? Fica uma delícia Aí É só misturar Né? Na massa E Espremer E fazer os biscoitinhos Tá bom? Mas Dá uma delícia Dá um chão No biscoito Você precisa de ver Tá bom? Você coloca o tanto Que você gostar Se você gosta dele Bem picante Bem ardendo Coloca um pouquinho mais Eu gosto Então agora Eu vou espremer Os biscoitinhos Esse é o Com A pimenta Né? A calabresa Pimenta calabresa Boa demais Então Fica uma delícia Tá vendo? Depois da massa pronta Você mistura ela na massa E aí É só agora Formar os biscoitinhos Agora é só colocar Dentro da Sacola plástica Né? Vocês podem usar Qualquer sacola Usando essa Tá usando ela Pra fazer Os primeiros Então Eu vou terminar Já com esse aqui E o netinho Já tá me chamando Agora Gente Tá vendo? Esse é o Esse é Com a pimenta Calabresa Viu? Tá vendo? Uma delícia Com pimentinha calabresa Eu gosto Já tô indo Do Tyler Deixa eu só A vovó Terminar aqui Com esse Então tá Então agora Eu vou colocar Pra assar Esse é Com a pimenta Calabresa Olha como tá crescendo Os biscoitinhos Os bolinhos Os biscoitinhos Né? De polvilho Uma maravilha Ó Vou deixar ele Vinte e cinco minutos Né? Até ele ficar coradinho Com a delícia Bom demais O biscoitinho De polvilho Ficou uma maravilha Olha Que delícia Sequinho Já vê? Olha Como crescer Olha pra você ver Viu gente? Ó Eu recomendo Pode fazer Que vocês não vão se arrepender Viu? Eu vou deixar a receitinha Aí pra vocês Né? Olha que maravilha Acabei de fazer Saiu agora do forno Esses é o que É o É o regular, né? O sem pimenta Tá vendo? O normal Regular E agora tem o com pimenta Também que eu fiz Eu dividi a massa Em duas, né? E aí eu fiz esse E fiz o de pimenta Também ficou sequinho Acabou de sair do forno Olha como cresceram Tá vendo? Cresce bastante Com uma maravilha Olha Sequinha Tá vendo? Uma delícia E esse é o com pimenta O mesmo O mesmo Biscoito Porém ele com pimenta Ó Hum Ficou bom demais Viu, gente? Então, olha Tá vendo? Deu dois pratos de biscoito Aquela massa que eu fiz Tá vendo? Olha que maravilha Vocês podem fazer Que não vão se arrepender Uma maravilha Muito sequinho E uma delícia Muito simples de fazer Ei, galera Olha aí a amizade Olha Os biscoitos de polvilho Ficou uma maravilha A cozinha com a Maria Ó Se vê, se sente Essa cozinha está presente Ficou uma delícia E eu recomendo, viu, gente? Nossa Vocês vão amar Então eu fiz dois pratos Porque eu fiz um, né? Regular Sem pimenta E essa outra massa Eu coloquei a pimenta calabresa Nela, né? Mas ficou bom demais Viu? Coloquei a pimenta calabresa Nela, ó Hum Viu como fica sequinho Uma delícia Bom, mas bom mesmo Muito bom Os biscoitinhos de polvilho Vê, gente? Eu recomendo Podem fazer Que vocês vão amar Né? A cozinha com a Maria Não esquece De dar aquele like gostoso E aquela compartilhada delícia Viu? Vamos lá Tá joia aí Não esquece De inscrever no canal A cozinha com a Maria Se vê, se sente A cozinha está presente Hum Hum Delícia Tchau Tchau